O ministro Marcos Montes participou nesta quarta-feira de uma audiência na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Ele afirmou que está fechando junto à equipe econômica os números para o Plano Safra 2022 e 2023 e defendeu que o orçamento do programa seja definido antecipadamente por períodos maiores. O ministro da Agricultura Marcos Montes nem havia chegado e a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados já estava cheia. Indício de sessão concorrida. Marcos Montes foi acompanhado pelos principais secretários do ministério e já na fala inicial ele disse aos parlamentares que o Plano Safra 2022-2023 será o mais vigoroso e comprometido com a preservação ambiental. Nós estamos discutindo, nós temos aí mais uns 30 dias, 30 e poucos dias para poder acertar os últimos números. A economia tem sido propositiva também, tem nos ajudado. Então, nós temos que ter um Plano Safra que se for proporcional ao que nós tivemos no ano passado, no Plano Safra do ano passado dos 230 e dos 13, nós vamos chegar aí no número perto, mais de 300 bilhões, 330 bilhões e de uma equalização aí em torno de 22, 21, 22, 23 bilhões. Isso, se nós formos acompanhar na mesma igualdade, só acrescentando aí o custo de produção e os juros, nós iríamos chegar num patamar desse. Marcos Montes destacou a titulação das propriedades de mais de 250 mil pequenos produtores rurais no atual governo. O desempenho do agro no comércio internacional, com abertura de 200 novos mercados para os produtos nacionais, os resultados positivos do setor na pauta de exportações e a liberação de 1 bilhão e 800 milhões de reais para o seguro rural na atual safra. E afirmou que a redução da área plantada não preocupa o governo, que investe na recuperação de áreas degradadas com tecnologia para aumentar a produtividade e, assim, preservar a floresta. Nós estamos buscando alternativas de sustentabilidade. Nós estamos tentando recuperar, e vamos recuperar no nosso plano ABC, 70 milhões de hectares de pastagens degradadas, porque nós não queremos derrubar árvores para plantar. O ministro Marcos Montes disse também que o ingresso de fertilizantes no Brasil não foi impactado pelo conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, segundo ele, o governo mantém a intensificação da chamada diplomacia dos fertilizantes para encontrar novos fornecedores e diminuir a dependência com os países do leste da Europa. O ministro nos trouxe notícias boas. Fertilizantes, estamos vencendo. Chegando aí, fertilizantes, não estamos tendo problema de abastecimento de fertilizantes. O plano safra, valores hoje, nós tivemos no ano passado 230 bilhões com 13 bilhões de subsídios. Então, hoje nós já estamos trabalhando aí em 330 bi com 22 bi. Então, você veja, por causa dos juros, etc., mas nós praticamente dobramos aí os subsídios. Após audiência na Comissão de Agricultura, o ministro Marcos Montes confirmou a intenção do governo de mudar o orçamento do plano safra. Eu acho que o plano safra tem que ser um plano plurianual. Eu acho que não podemos trabalhar num plano anual sempre correndo atrás do prejuízo do ano. Nós temos uma metodologia já, uma linha para executar. O Brasil já se tornou um país, repito, extremamente coerente naquilo que quer e naquilo que pode produzir para ajudar, claro, a nossa abastecimento interno. Mas o mundo, e nós estamos caminhando para isso. No final da audiência, o ministro da Agricultura, Marcos Montes, informou que na semana que vem viaja ao México para negociar com autoridades daquele país a abertura do mercado para diversos produtos brasileiros. No entanto, ele não quis informar quais setores podem ser beneficiados. E também de olho no mercado internacional, a Comissão de Agricultura realiza, já na semana que vem, uma audiência com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França.